Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gilson Onelis e esse é o canal Relíquios USA Hoje eu estou aqui nas montanhas de Minas Gerais Aí ó, o background aí Bacana? Nas montanhas de Minas Gerais aí ó, parte da tarde, beleza? Mostrar um pouquinho aí dos dias que eu estou passando aqui nas Minas Gerais, que está bom demais, beleza? Beleza? Aí ó, uma maravilha meu povo, só no sossego, beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo aí na roça, mostrando as coisas que acontecem por aqui, beleza? Vou mostrar aí para vocês um pouquinho aqui nas Minas Gerais, então vamos lá Um abraço meu povo, vamos seguir o vídeo aí, dá aquele joinha, joinha para nós aí para o negócio ficar cada vez melhor Vamos lá, vou mostrar aí para vocês algumas coisas bem bacanas aí, vem comigo Aqui está minha mãezinha fazendo um requeijão aqui, junto com a minha irmã, Ana Maria É nóis Ah, é nóis, é minha irmã Não, tá não Olha, olha, um requeijão mineiro, coisa top de linha Topíssimo Ah Ele não brinca em serviço não, né mãe? Hã? O negócio vai ficar bom, mãe? Está perguntando, mas ela está bom? Mãe está desligada do assunto Ela está prestando Para a gente fazer, eu faço de férias É, vai seguindo Ana Maria aí Não sou novela não, mas posso ir seguindo É, ó Daqui a pouco o negócio está pronto É, pessoal, nós estamos aqui agora fazendo um requeijão Mineiro Mineiro aqui, eu Minha mãe e minha irmã Fazendo aquele requeijãozinho Top de linha O negócio vai ficar Daqui a pouco nós vamos precisar de uma mão masculina aqui E eu, aí é onde eu entro Para fazer a finalização Aí eu vou filmar ele finalizando o requeijão, viu galera? Galera do grupo, megalom do grupo Top demais Lembranças do passado Aí, fica aí na lembrança do passado Que para nós ainda é presente É Hoje eu estou tomando Tomando cara aí já o requeijão Né, minha irmã? Pensando em tomar forma, né? Aí, ó Aqui eu e minha irmã fazendo requeijão de primeira qualidade Isso aqui é top, né minha irmã? Mineirismo do Do lado, como diz Do mucuri aqui, ó É, vale do mucuri Vale do mucuri Nas Minas Gerais Daqui a pouco está pronto Divisa aqui com o Espírito Santo É E não brinca em serviço não Não Daqui a pouco está pronto Tem que estar caminhando Nosso requeijão está Está caminhando Dá uma levantada aí, meu irmão Para ver como é que está o negócio Mas ele não está no ponto não, vou Não, eu sei Mas só para ver como é que está a massa Já é Ó É, beleza, ó Você está doido Só Jesus, viu? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Está pronta É com Aqui não tem mais erna, não Isso aqui é com leite purinho mesmo Aqui é bruto É Só que nós aqui mineiros Fazemos um requeijão branquinho Show de bola O negócio está começando a chegar ao ponto É, porque é o Aqui é três Um para segurar o tacho E outro para mexer E outro para filmar A gente vai fazer a massa Tão dura Eu não aguentava mexendo Segura Tua vazia, não Nossa senhora Essa aí está no ponto De um jeito Aqui é nós, né mãe Ana Maria Com fé em Deus Até Aqui nós fazemos ao vivo Quem sabe faz ao vivo Isso Abraça aí para a galera aí do grupo Lembranças do passado Lembranças do passado Que para nós ainda Continua presente Aqui é um pouquinho A gente coloca na forma Não vai ficar no ponto A gente está tomando ponto Aí Querem dar para esmagar Aí, olha Beleza Estão aqui Fazendo aquele requeijão mineiro O negócio está bonito Viu? Uhum Chegando aí ao ponto Quase ao ponto É Relíquias do ESEI Também é cultura Ha ha Esfriu o trem Aí Está um fio agora O trem está bonito Ó Quer que eu rodo um pouquinho Irmã? Olha aqui A mãe está querendo que faz assim É Já está chegando ao ponto É Para fazer Para fazer da aula Mas esfria Se a gente bater Se esfria Não vai ficar bonito Não vai ficar na hora De ir colocando a forma Não vai ficar assim É Tá Você dá a luz aí? A luz está acesa É Está acesa É É É É É É Bata na rapinha Se não 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 dá rapinha para nós Não moça Como é que vai rabar o tacho Depois sem rapa Rapa do tacho Beleza Aí está Após a experiência Uns cinquenta e uns É É Quase que o céu senta Není Dois de Janeiro Cinquenta e cinco Graças a Deus Bem vivido É Ele vira uma bola só Jesus Uhum Ele vai soltando a varinha Ae a arte Acompanha o circo A arte do requeijão mineiro Direto aqui do norte de Minas Gerais Aqui ó É Leste Leste de Minas Aqui é Leste de Minas É Leste é Leste mineiro 8km aqui do Espírito Santo Vale Vale do Mocuri Não é do requeijão que dá a liga Não é da bisnaga não É A panela tem que ser apertada Vale é aberta A gente vê na internet O pessoal aí faz Nas taxas de cobre Dá a liga É Ele vai tocar as taxas de cobre Não é bom A liga é diferente É Tá lindo Ah mas você pode despedir É pra nós comer Trem dias depois já acabou Ninguém Ninguém é de ferro né gente Hum Ai vamos embora Pera aí Dita Não pode virar de uma vez não Filma aí Jusson Tão filmando pode ir Não vai pôr outra varinha não Tira Põe depois né É a gente tira do outro depois também Põe aqui Põe Não Olha aí meu povo ó O requeijão tá pronto Olha que maravilha esse negócio Olha que legal Olha isso Que delícia Ó Até passou pra segunda mão ali Ó Aqui ó Beleza ó Que coisa maravilhosa Essa aí vai pro segundo capítulo Ana Maria Olha que beleza Pega aí Gão Vamos rachar isso aqui pra nós dois Metade pra você Metade pra mim Hã Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó a mudidinha Hum Delícia Falou pessoal Até a próxima então Fica assim Falou Um abraço Tchau 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 Tchau